Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD Warzone E galera, rolou um campeonato ontem da New Icons Que era basicamente o campeonato Warzone dos craques Desafio dos campeões, valendo 20 mil reais Galera, o cenário do Warzone está sendo muito movimentado Tem uma galera injetando uma grana e está sendo muito da hora isso que está acontecendo E aqui vocês estão vendo vários craques, literalmente, os caras do futebol Muita gente, também tinha alguns cantores e sempre alguns pro players do Warzone Então foi feita uma espécie de campeonato show match, vamos falar dessa forma Que eram times aleatórios, divididos em jogadores de futebol Um Pro de Warzone e um amigo desse jogador de futebol Às vezes era um cantor, às vezes era alguém desconhecido, enfim Mas ficou uma parada bem da hora, porque eles fizeram várias restrições E deixou assim, é um show match, mas com uma competitividade muito interessante E nesse vídeo eu quero te mostrar o loadout do melhor jogador desse campeonato Cara, você acabou de passar aí, tabacudo FPS Irmão, quando não diz cara, realmente é muito da hora Mas é o seguinte, cara, ele amassou, ele amassou demais Ele destruiu, e eu vou mostrar pra vocês o loadout dele E ó, curiosamente, o loadout que ele está utilizando Na verdade, esse play, o tabacudo FPS, é o mesmo cara que foi o MVP do campeonato anterior Então na outra eu trouxe apenas o loadout do campeão Essa daqui eu quero mostrar o loadout do melhor jogador Que foi, mais uma vez, o tabacudo FPS, joga demais Faz leve na Twitch, eu vou mostrar pra vocês E também, pra dar todos os méritos, galera Esse campeonato foi todo transmitido no canal do Getaway, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o canal dele no YouTube O conteúdo dele é muito da hora Realmente o cara manda muito bem E foi bem legal, cara, a transmissão Toda a interatividade dele Assisti praticamente tudo, ó, tá aqui Então salve pro Getaway aí Eu praticamente não comento nada nos chats dessas transmissões Apenas gosto de assistir, ver como a galera se comporta Ver as opiniões do chat, né? E ver as gameplays, tá? Então sou um pouco tímido até pra interagir um pouco na live dos colegas Mas tá aí, ó, se inscrevam no canal dele, galera Getaway, faz um conteúdo muito da hora Muito bom, já sou inscrito aqui E a live dele foi muito boa Tá? Então se você quiser ver o campeonato completo Tudo, basta ir lá no canal dele E ir ao vivo E vai estar 4 horas de transmissão Foi muito, muito da hora Certo, tá? De parabéns mesmo Toda a organização, todos os participantes Tiveram diversos patrocinadores Mas de um modo geral Essa galera aqui amassou E mandou bem demais E a cobertura do Getaway aí foi sensacional, tá? Que foi o Getaway, a Pimenta Rosa E também um Caster, né? Que é o Caetano, se eu não estiver enganado, tá? Então mandaram muito bem Narração, os comentários Foi muito da hora Então de parabéns, tá? E galera, como eu mostrei Tiveram diversas restrições do campeonato Pra deixar bem competitivo, tá? Bem competitivo, assim Os banimentos Diversos banimentos E realmente eu achei bem da hora isso aqui Porque quando você tá em uma competição Tem que tirar esses itens Que são assim, RNGs Itens aleatórios Só que não depende exatamente de habilidades São itens quebrados Por exemplo, o escudo Escudo é imortal no jogo, né? Tudo bem que você joga na sua gameplay tranquila No modo casual Beleza, deixa o que você quiser Mas quando se trata de competição Valendo grana Tudo tem que ser o mais limpo possível, tá? Então, essas restrições aqui Ao meu ver São restrições oficiais Que estão acontecendo nos campeonatos, tá? De um modo geral Então eles adotaram E restringiram algumas skins Como a H e Black Noir Que elas são meio quebradas E certa forma meio pay to win mesmo, tá? Mas tá aí Aqui a pontuação do campeonato, né? Então, basicamente Era importante você Além de ganhar também Ter muita kill Então isso é bem da hora, tá? E o resultado foi muito disputado, cara Muito disputado Pra você ter ideia Foi por um ponto, tá? Tá aqui, ó Tabacudo FPS 67 kills Como jogador, tá? Número de kills Cara, ele amassou Sério Ele foi muito superior à galera Em relação ao desempenho individual, né? Vamos falar dessa forma Ele realmente conseguiu muitas kills Pro segundo lugar 10 kills E aí do terceiro em diante Realmente foi muita diferença Ele realmente conseguiu Um grande destaque E já é o segundo campeonato seguido Que ele é o MVP Então tá de parabéns demais E vale a pena seguir, tá rapaziada? E tá aqui ele Pra você que não conhece, tá? Tudo isso aqui, ó São imagens retiradas Da transmissão oficial Do canal do Getaway FPS Mais uma vez aí Parabenizar pela competição Diversos patrocínios Existe lag, aromas Evgen, superlinks Bclutch Force One E XT Racer Cara, foi um campeonato muito da hora Sério Isso aqui tem que ser valorizado, tá rapaziada? Tem que valorizar o máximo possível Esse tipo de coisa Porque isso movimenta muito a comunidade Movimenta muito o cenário E faz a parada só crescer, tá? O Warzone 2 pecou muito E o Warzone 3 Tá começando muito bem Espero que seja só o começo E que tenha muito progresso E aqui Olha só a diferença, rapaziada Simplesmente O time do Tabacudo ganhou por um ponto, cara Um ponto 120 contra 119 Do time do Guga Que é jogador de futebol também O Ogata E esse enterrou 0-21 E aqui foi o Tainan Jogador de futsal Com o Tabacudo E esse LF 96 Cara, amassou demais, tá? Então assim Realmente Tá de parabéns E foi um campeonato super disputado Até o último segundo Pra saber que era o campeão Então vem comigo agora Que você vai ver o loadout Do Tabacudo FPS Que foi o melhor jogador do campeonato Pra vocês, beleza? E galera Trazendo pra vocês O loadout Que o MVP utilizou Foi nada mais Nada menos Do que já está no meta Com algumas modificações, tá? E ficou bem Até bem peculiar Essa mudança que ele fez Que eu não tinha notado ainda E é interessante passar pra vocês HRM9 Pra quem acompanha o canal aqui Assiduamente Sabe que esse loadout aqui É o que domina o jogo, cara Essa arma realmente é muito forte Não tem segredo Na configuração dela Coronha dobrável Algumas pessoas utilizam com cano E outras não Mas pelo que eu observei O Tabacudo estava utilizando Quebra-chamas em 35 com penceita Que eu já mostrei pra vocês Inclusive também Aqui, ó Protetor de mão DR6, tá? Que é o de movimentação Que você já está acostumado Também E galera Ele não utilizou nada de munição E nem de cano Colocou 50 projéteis E essa mudança Que é diferente Que pelo que eu notei Eu posso estar enganado Porque eu não tenho acesso exato Do loadout dele E sim visualizando ele jogando E sim visualizando ele jogando E também pelas imagens Das armas A gente já tem um conhecimento sobre Consegue deduzir O que ele está utilizando Só no cabo Que eu tenho um pouco de dúvida Inclusive se você aí Que está assistindo Tiver conhecimento Pode comentar Mas acredito que tenha sido esse Pra deixar com o controle de recuo Mais estável possível Ou esse daqui Que pode ser uma ótima sugestão Já passando pra vocês aí Se tiver dificuldade Se você acha que o controle de recuo De ela está de boa Dá pra utilizar esse Porque ele fica a velocidade De corrida pra disparo Mais rápido Você fica mais ágil pro combate E acredito que de fato Tenha sido esse daqui Que ele está utilizando Tá bom? Esses caras realmente São muito bons jogando E questão de controle de recuo Não é uma dificuldade De gameplay pra eles Então está aqui O loadout Que eu observei Que ele jogou Tá bom? Excelente mobilidade E bom controle de recuo Também Tá bom? E na arma primária Galera MTZ-762 Uma arma sensacional Arma de maior confiança Nesse Warzone hoje Quando você está atirando De longas distâncias Han 7 Ganha dela até 50 metros Em força Porém Estabilidade Será aquela arma Que você vai atirar E vai falar assim Pô, essa arma Não vai me deixar na mão É essa MTZ-762 A única restrição dela É claro O carregador de 30 projetos Mas em relação A força pancada Cara Você tem a certeza Que ela vai derrubar E aqui ele tem uma alteração Tá? Ele utilizou Uma lente 2,5 O cano de alcance de dano Que é o último Você já está acostumado Aqui no canal Na boca O freio grande casos Tá? Que esse é o que ajuda Mais aí no controle De recuo Horizontal Tá? Então freio grande casos Tá certo? Aqui no acoplamento Pra você tentar Deixar ela o máximo Preciso zero recuo Tá? Empunhadura pesada De suporte Bruin E aqui 30 projetos Vocês estão vendo Que tem uma pequena diferença Né? Ele não utilizou coronha E essa é uma alteração Que muitas pessoas optam Por exemplo Eu sempre mostrei pra vocês Um loadout Com uma diferença Pequena dessa aqui Tirar o acoplamento E colocar aqui Essa coronha de assalto Tá? E ele levou como Pra ele Na melhor da gameplay Pra ele Estar aqui E colocando Empunhadura de suporte Pesada Pesada de suporte Bruin Então eu tô tentando Ser o mais fiel possível Ao loadout Do melhor jogador Do campeonato O cara amassou Destruiu E nada mais justo Que dar os méritos E mostrar O loadout dele aqui Pra vocês Tá? Então sempre que tiver Campeonato Eu vou trazer Essa cobertura Uma maneira mais superficial É claro Se você quiser ver De forma oficial Integral Que é onde rolou tudo O canal do Getaway Como eu mostrei pra vocês Tá bom? E eu quero saber Nos seus comentários Se você curte Esse tipo de vídeo Pra trazer Essas informações Eu acho que isso aqui Ajuda a fomentar o cenário Tá? Meu canal é bem pequeno Nosso alcance aí É cara É muito baixo Perto de outros Mas o que puder Fazer da minha parte Pra expandir E tentar dar visibilidade A gente vai tentar Fazer aqui também Beleza? E ó Se você tá programando Algumas promoções Algumas paradas da hora Pra melhorar o seu setup Do Warzone Veja a sequência do vídeo aqui Que as promoções Estão rolando muito legais E preço de Black Friday Cara Realmente tem muita gente Aproveitando Muita gente comenta nos vídeos Aqui que pegou as promoções E eu agradeço também A confiança Uma parada que eu compraria pra mim Então pô Se eu penso que seria bom pra mim Também deduz Que poderia ser bom pra você Tá? Então é por isso que tem Essas promoções nos vídeos Tamo junto Um abração Fica com Deus E fui E galera Como dica boa É dica compartilhada Vocês sabem Que eu sempre tô mostrando pra vocês Voltou uma promoção De um monitor 144 Hz Tela IPS Da LG De 24 polegadas Simplesmente é sensacional Bem melhor do que eu uso aqui Inclusive Trocaria facilmente Pelo que eu tenho E ele voltou um preço Que é muito bom E uma forma de pagamento Excelente Eu tava trazendo Essas promoções Há um tempo Pra vocês Mas algumas delas Já não tava compensando Tanto Só que isso voltou A acontecer Então Tô sempre de olho E dica boa Eu sempre tô mostrando Pra vocês Então quem tá procurando Um monitor Pra quem jogar No Series S Series X Playstation 5 E sair daquela TV Que a TV Apesar de ter uma imagem Bem bonita 4K Ela tem muito input lag Que é 60 Hz Tem um MS Muito demorado E esse aqui não Esse é muito mais responsível É um MS Como vocês estão vendo Na tela 144 Hz E tela IPS E a tecnologia da LG Que é surreal Muito, muito boa Avaliação Excelente Muitas vendas Inclusive Na vez passada Muitas pessoas compraram Então tá aí a sugestão Pra você E outra Cara Não deixe isso Falta na sua casa Se você tem qualquer Produto eletrônico Até mesmo uma geladeira Cara Eu uso isso aqui Pra tudo na minha casa Televisão Meu computador A geladeira da minha casa Tudo Eu utilizo Filtro de linha Porque se cair a energia Se tiver uma chuva Um raio Qualquer coisa Isso daqui Vai aumentar muito A proteção Dos teus produtos Então assim Cara É um preço muito baixo Pra uma parada Que protege muito bem E eu sempre sugiro Isso pra vocês E agora Ele voltou a um preço Bem melhor Do que estava antes E aí eu quero também Recomendar Se você quiser comprar Qualquer um dos dois Tem os links na descrição Beleza?